Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma margarida no esmalte rosa. Já pintei minhas unhas de esmalte rosa da Lume, esmalte rosa da Lume, hipoalergênico. E agora eu vou fazer a margarida em dois dedos, depois eu mostro para vocês. Para fazer a margarida eu vou precisar de quatro cores. O amarelo para fazer o miolo, o branco para fazer a pétala, o preto para finalizar e o verde para fazer as folhas. Então, eu vou iniciar, depois eu mostro. A margarida eu vou precisar de um palito para fazer o miolinho e um pincel não muito fino para fazer a pétala. E eu vou utilizar quatro cores para fazer a minha margarida. O início da minha margarida, eu coloquei o miolinho bem no centro, mais ou menos na direção onde eu quero ela. E agora eu vou fazer as outras pétalas. Assim ficou a minha margarida. Agora eu vou fazer as folhinhas. Agora eu já fiz as folhinhas, vou fazer um botãozinho bem no meio das folhas. Agora eu vou usar o preto para finalizar o miolo da folha, com um pinguinho em volta. Vou fechar a flor e fazer os risquinhos em volta. Vou usar os risquinhos, eu vou usar esse pincel fino, de ponta longa, para finalizar os galvinhos. Finalizei a flor, coloquei um glitter no miolinho dela. Vocês podem ver que tem até um brilhinho. Agora eu estou aguardando secar um pouquinho para passar a base em color. E agora eu vou fazer as folhas que tem até um brilhinho.